Boas malta do laço, como é que é? Malta, já tenho aqui a caixa reparada pelo Gonçalo da 431 Motorsport, mais uma vez ao brigadão ao Gonçalo, a caixa está aqui com um aspecto impecável e só falta testar. Gonçalo da 431 impecável, nunca falhou com nada, recomendo vivamente, o homem trabalha muito bem, e rápido e barato, não leva nada caro. Malta, aqui só um pormenor, a caixa não foi reparada como eu estava a pensar inicialmente, que era reparar mesmo tudo, porque é muito caro, o Gonçalo previamente mandou-me o orçamento, que eu pedi-lhe o orçamento de reparação geral, ele mandou-me, pá malta, é tudo bué da caro, e como eu não sei se vou ficar com esta caixa sempre no cup, se vou optar por uma mais curta, não sei ao certo o que é que vai fazer, decidimos não investir tanto nesta. Então o que é o Gonçalo é que me sugeriu isto, sugeriu-me ele montar umas coisas que tinha lá usadas, mas em melhor estado que as minhas, e mudarmos apenas os sincronizadores. E assim foi, mudámos as anilhas sincronizadoras, e ele meteu, usado uma luva terceira e quarta. Segundo ele me diz, está muito melhor do que o que estava, não é novo, não vai ser marisco, não é material novo, é material que ele tinha lá, muito melhor do que o que estava, e digamos que até eu ver o que é que faça, se continuo com esta caixa, se compro outra, se o carro continua para o ano a fazer track 10, se faço apenas esta época, para agora, para agora, digamos que o investimento, se resolvesse reparar tudo, ia ser se calhar demais para depois se eu quiser estar a trocar de caixa, ou arranjar-se uma caixa pronta a montar. Eu também disse-lhe ele que estava a pensar, talvez ia pescar um saco completo em Inglaterra, que lá são muito baratos para trazer, para ter peças, se a caixa viesse nova, então melhor. Há aqui várias opções que eu posso tentar fazer até ao final do ano, ou no próximo ano, então resolvemos colocar aqui material usado. Eu queria vos mostrar, mas uma caixa é pesada, que nem raios, a caixa está toda, vou tentar mostrar outra vez, está toda pintadinha, está aqui à maneira, está aqui a brilhar, está aqui que é um espetáculo, lavadinha, pintadinha aqui na tampa de trás, tudo aqui à maneira, com muito bom aspecto para chegar e montar. Malta, é só vos queria dizer isto, que a caixa já está pronta, vamos montar no carro, vamos testar, não será 100% nova, mas vai estar boa. Tenho confiança no trabalho do Gonçalo e vai estar, pelo menos, muito melhor do que o que estava. Malta, se quiserem falar com o Gonçalo, 431 Motorsport, vou deixar o link na descrição, já sabem, é mais um dos serviços que ele faz, que é reparar caixas de velocidades. Pedem o orçamento, ele dá-vos o orçamento das pecinhas que estão danificadas, pois, tal como eu, é uma opção nossa, que se querem vestir tudo, não, reparar, não, logo se vê. Malta, fiquem bem, grande abraço, temos a caixinha pronta, está quase pronta, daga!